O Zicupom de Desconto Caio10 para 10% de desconto em toda a loja. Galera, eu tô puto, hein? Velho. Bom, primeiro de tudo, eu tava falando com o editor lá. O cara ia ajudar a fazer o vídeo de 100 mil inscritos, né? De comemoração, porque eu quero fazer uma retrospectiva do canal. Algo bem legal pra vocês e tal. E... Só que ele cobrou um valor muito caro. Mas eu entendo que é um trampo muito difícil, que é levar tempo do cara e tal. Só que é um bagulho muito caro, velho, pra um vídeo só. Então eu resolvi o mesmo fazer. Só que o problema é que eu tô nas últimas semanas de aula. Tem um monte de coisa pra estudar, um monte de coisa pra fazer. Pra cuidar. E então... É complicado. Eu separei... Eu baixei vários vídeos do meu canal, né? Dos diários, pra fazer uma retrospectiva. Deu 15 horas de vídeo. Então eu tive que diminuir isso pra uns 20 minutos, pelo menos. Fazer uma narração... Até quero fazer uma narração. Fazer várias coisas. Então tá tenso. Se demorar um pouquinho pra sair. Não me culpem. E eu fui na academia, tava animadão. Animadão. Pá, vou treinar. Tava fechada, velho. E o problema é que eu fui a 5 e meia e fechou a 5. Tipo, se eu tivesse ido hoje de manhã, não teria problema. Porque às vezes eu vou a 1 da tarde. Só que eu precisava muito tirar uma soneca e dormir um pouco, sabe? Porque eu tava dormindo muito pouco essa semana. Daí eu tiro uma soneca de tarde e tal. Fui agora. Tava fechado, velho. Se eu soubesse, eu teria ido antes, mano. Eu fico muito puto com essas coisas. Então amanhã eu vou tentar fazer ou os dois treinos. Ou amanhã eu vou fazer o treino de perna normal. E aí eu faço o treino de hoje que seria de costas no domingo. E aí eu volto normal na segunda. Pra não perder o treino. É... E é isso aí, acho, mano. Acho que tinha mais coisa pra falar. Mas eu esqueci, brothers. Mas é nóis. Galera. Olha só o que a Holly fez, mano. Ela fez outro quadro pra mim. Aqui é os Estados Unidos. Ali é o estado de Ohio. O Brasil. E São Paulo. E aqui ela escreveu... Vale a pena cada milha, né? Que milha? Que seria... A unidade de distância dos Estados Unidos. Muito fofa, velho. Puta, mano. Eu adorei, cara. Muito lindo, né? Olha o que é lindo. Meu artista favorito. Ok. Aí, sobrou vários donuts. Eu comi três, mano. Eu comi três. Eu não ia comer nenhum. Mas eu sou um gordo. Eu sou um gordo. Eu não consigo controlar mais. Já era. Comi três. Eu não consigo usar esse dedo, peraí. Três. E... Ela comeu um. Aí eu falei, vamos fazer. É um desafio. Quem come mais. Por que você não quer fazer um gênero? É a época de saída, mano. Eu vou me desculpar. Eu vou comer outro. Mas... Eu vou comer. Vamos ver quem é o mais rápido. Você? Você provavelmente não vai comer mesmo. Eu quero esse. Eu quero esse. Você vai comer. Porque ele é o maior. Você sabe. Ok. 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 Concluso. Finishing a second one. She's still in the first. Not the first. This is like my... Sext. Fifth. Oh. That's her second. A few more. And I'm gonna end up in my belly. Because I already... Past the point of caring. Então é tudo bem, eu vou trabalhar hoje e vou fazer um pouquinho mais tarde Stop it! Aí eu passei lá, eu fiz um programa né, com os meus residentes, eu comprei um monte de donalds Para os meus residentes comerem né, relaxar um pouquinho, conversar e tal Só que eles deixaram tipo uma dúzia lá de chocolate que eles não comeram, eu falei caramba Aí eu peguei um e comi, falei putz tá muito bom velho, aí eu peguei outro e comi Aí eu dei um pra roli, falei não velho, eu vou comer tudo mano Aí eu comi, fui na academia, treinei e sei lá, off-season, desculpa do off-season Não é uma coisa que eu recomendo fazer cara, não é legal ficar comendo muito lixo assim, mesmo no off-season sabe Mas eu tô com o metabolismo acelerado, já tô num ponto que, como eu já falei, eu já tô comendo Já tô num ponto que, mesmo se eu fizer uns dias lixo desses, não vai estragar meu shape E meu peso sobe por uns dois dias, porque eu fico mais retido, mas depois ele volta normal, sabe Agora, se você acabou de sair de um cutting, você faz coisa dessa, é muito mais fácil pro seu corpo estocar gordura né E você realmente zoar um pouco o shape Mas é isso aí, chegamos aqui ó, nos 100 mil inscritos Eu fiz um vídeo de retrospectiva aqui do canal Então, eu peguei vários episódios antigos, coloquei os melhores momentos, narrei um pouquinho Aqui, essa retrospectiva do canal, tá muito legal esse vídeo, tem 32 minutos Os últimos 10 minutos são outros youtubers falando de mim, então é bem legal O que mais que eu ia falar pra vocês? Já já tô voltando pro Brasil, dia 7 de maio estou aí, né, já falei isso várias vezes Ah é, vou fazer um sorteio da Power Foods, por causa dos 100 mil inscritos Ainda vou fazer um vídeo sobre o sorteio, como é que vai ser a mecânica, tá Então, vai ser um kit da Power Foods, vai ter boné e tudo mais E também vou sortear roupa da Ipa Athletics pra vocês, por chegar aos 100 mil inscritos Tá, então depois eu posto o vídeo, tenho que pensar ainda como fazer o sorteio Dá dicas aí, como você quer que faça o sorteio Eu vou parar esse vídeo aqui e já editar ele Não sei se vai ficar muito grande ou muito pequeno, acho que vai ficar mais pequeno Porque eu acabei não filmando muita coisa Última semana aí de provas e tudo mais Tá correria Mas é isso aí, tamo junto e é nóis Galera Esse vídeo ficou muito curto Desculpa, era pra ter ficado mais longo Mas eu perdi alguns vídeos Porque tinha um vídeo que eu tava com a Holly Eu tava falando do meu dedo, ó Tá preta a unha Eu acabei deixando cair um peso de 20kg em cima dele Na verdade, uma manilha de 20kg eu tava rolando ela E ela acabou esmagando o meu dedo num banco, né Tipo, bateu assim O banco tava aqui e ela esmagou meu dedo Quando tava rolando ela Doou muito, velho Eu não tava conseguindo mexer esse dedo por um tempo Aí a Holly tinha feito um curativo mais ou menos e tal E eu tinha filmado com ela E eu não sei, velho, o que aconteceu com esse vídeo Porque agora o cartão de memória não tá mais lendo aqui Eu tenho que usar um cabo E tá estranho pra passar os vídeos Então me desculpa aí Mas espero que vocês tenham gostado de ela Mesmo tendo curto Eu vou tentar melhorar Colocar mais coisa aí nos próximos E é isso aí, velho Mal aí Mas é nóis Tchau 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 Tchau